Alô, águia de ouro! O show vai começar! Oi, gente! Alô, alô! É hora de sintonizar, o show vai começar! Oi, gente! O sorriso do rádio está aí! Vila Ponteia vem pra sacudir! Alô, alô! É hora de sintonizar, o show vai começar! Oi, gente! O sorriso do rádio está aí! Vila Ponteia vem pra sacudir! Quanto tempo passou! E minha voz eternizou! Vila Ponteia vem pra sacudir! É gol, é gol! É gol, é gol, é gol! É gol! A torcida vai relirar! Olé, olá! Era feita de ouro! O nosso tesouro! O dom de cantar alaiá! É gol, é gol, é gol! É gol, é gol! A torcida vai relirar! Olé, olá! Era feita de ouro! O nosso tesouro! O dom de cantar! Deixa comigo! Palavra, o som que toca a aula! Unindo a nação nos orca! A crença em Maria é sagrada! A nossa oração nos salvará! Chorei bem com o amante, apaixonado! Não sei! Não sei! Você foi meu pai! A taga de ouro! A sua estação, ligada no meu coração! Esse amor! Esse amor não se acabou! E no futuro assim será! Amor, amor! É hora de sintonizar! O show vai começar! O show vai começar! Oi, gente! O sorriso do mar está aí! Vila Ponteia! Vila Ponteia! Vila Ponteia! A hora de sintonizar! O show vai começar! Oi, gente! Oi, gente! O sorriso do mar está aí! Vila Ponteia! Vila Ponteia! Vいや! Vila Ponteia! Vila Ponteia! Vila Ponteia! Vila Ponteia! O padre de amor abençoado Nasciente na fé e justiça O Guarani, o violino anunciou No centenário que o braço ressoou Ao povo iletrado, sabedoria e esperança luta É gol, é gol, é gol A torcida vai delirar O Leola, era feita de ouro O nosso tesouro, o dom de cantar É gol, é gol, é gol A torcida vai delirar O Leola, era feita de ouro O nosso tesouro, o dom de cantar Palavra, palavra, o som que toca a alma Unindo a nação num só lugar A crença e Maria é sagrada O show vai conversar Oi, gente! Oi, gente! O sorriso do rádio está aí Vila Pompeia! Vila Pompeia vem pra sacudir Alô, alô! É hora de sincronizar O show vai conversar Oi, gente! O sorriso do rádio está aí Vila Pompeia Vila Pompeia vem pra sacudir Vila Pompeia vem pra sacudir Vila Pompeia vem pra sacudir E que a luz divina nos ilumine Lula Vila Vila! Eu goste da sincronizar Vila Pompeia vem pra sacudir Obrigado.